Estou aqui na residência do Carlitão, a lenda do Estado do Amapá, professor, cantor, despostista. Está me entregando um livro da história da banda Placa, de Macapá. É, Felipe, é? Isso. Ah! Olha essa assinatura. Esse autógrafo. Momento histórico aqui. Meu amigo, espero que você goste. É um privilégio estar recebendo este livro e obrigado por ter lembrado de mim. Poxa! Eu não vi mais esse cara. Será que ele foi embora? Não, ainda estou nativo. Toda vez que eu passo aqui, eu penso em fazer uma visita para o senhor aqui. E eu passo por esse perímetro praticamente todos os dias, seu Carlitão. Pô, cara, que bacana. Estou aqui na redondeza. A gente está tentando trabalhar outras coisas aí. O senhor quer mostrar um pouquinho do livro aí? Do que é? Só um pouquinho aí para a galera aí do canal. Vou colocar lá no canal, seu Carlitão. Pode ser. Olha aí o livro. Isso aqui na verdade é um jogo de vôleibol contado em 5 e 7, que na verdade é a nossa história. Então a primeira parte do livro é sobre a escola Alexandre Vastavares. Nossa, a história é sobre escola também. É porque o Alexandre tem muita participação no vôlei. E aí depois a gente fala sobre as conquistas da escola. Olha aí a ilustração aí. Com a garotada, tudo. E esse livro, seu Carlitão, ele está disponível esse livro para a pessoa? Não, na verdade eu não coloquei esse livro para vender e nem tenho intenção de vender. Ah, é? Ele é um livro mais educativo. É, porque assim, a ideia nossa é manter essa história do vôleibol. Acho que nós precisamos realmente ter uma biografia sobre isso. O vôlei, dá uma mapa. É. Um trabalho... E o último set aqui a gente colocou como uma homenagem a um monte de atletas, ex-presidente, como a Laú, Sandoval Polares, um monte de gente que fez parte da federação e que dirigiu isso há muito tempo. E aí a história é mais ou menos nesse perfil, né? Mas quando você vê, você vai... Vou me apaixonar. Escute, seu Carlitão, a pessoa que quiser ver esse livro, seu Carlitão, como é que faz? Está disponível em alguma biblioteca? Ainda não. Biblioteca pública? Não, ainda não. É exclusividade ainda? Eu estou recebendo em primeira mão. É um privilégio para mim. Ele me ligou. Olha, Carlitão na mão na placa me ligando. Rapaz, é... É a amizade. Obrigado. Você sabe que... Eu fiquei até desconcertado. Estava lavando a minha moto lá no centro, mas aí passou o tempo aí, já era meio-dia, aí eu disse, não, não vou lá porque o homem vai almoçar. Mas eu lhe agradeço pela amizade que a gente fez há bastante tempo. Está registrada essa entrevista lá no YouTube do Arquim Mamapá, você falou um pouquinho lá sobre a história da placa lá. E você é um cara que, na verdade, tem um trabalho muito bom dentro da cultura. Você gosta disso, é muito bom para nós, como artista, como pessoas que amam realmente o estado da Amapá. E é uma pena que muitas vezes a gente não consegue ter informações... Sobre o estado, né? É, sobre o estado, sobre pessoas, sobre lá atrás realmente... A história do esporte, do vôlei, do futebol, né? E isso tudo, a gente tem que fazer um esforço para levar isso para as pessoas. Para a história não se perder, né? E manter a história, né? E a ideia, assim, de vender já fica uma coisa meio noca, né? De valores. E o interesse nosso é que realmente... É a divulgação da história. Isso. Entendeu? E ainda estamos entregando, mandando livros para fora, que muitos amigos nossos viajaram, ex-atletas também viajaram, foram embora. E aí a gente tem que ter o compromisso também de mandar para eles, porque... Deixa eu pensar em deixar um exemplar lá na biblioteca pública, para a pessoa ter... Eu já conversei com o Paulo e a gente está sentando até para fazer lá na biblioteca um pré-lançamento também. Um pré-lançamento. Então, em primeira mão, antes do lançamento, estou ganhando o livro para poder ler. Fizemos no Museu Sacaca, já. Foi? Poxa, perdi. E aí agora a gente quer fazer lá com o Paulo, mas eles ainda estão em uma fase de reforma. Mas a gente, se Deus quiser, vamos fazer lá. Poxa, obrigado, seu Caritão. Então, vou até apertar a sua mão aqui, ó. Mais um registro histórico aqui, ó. Eu recebendo o livro do Caritão, olha. A história do vôlei, Henrique. Você é um cara batalhador, né? Merece isso. É muita gente comentando sobre vôlei. É meu professor de educação física. Eu fui um professor de vôlei. Poxa, obrigado. Tá bom, homem. Obrigado pelo livro, tá bom? De ter tirado um tempo para me receber e me presentear com esse livro aqui. Maravilhoso. E eu vou ler. Vou ler. De repente eu faço até um tutorial aí, de repente. Pode ser. Obrigado, seu Caritão. Tá bom, obrigado. Valeu. Mais um vídeo histórico aqui no Arquivo Amapá. Tá bom. Tá bom.